Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aposentadoria dos militares. O projeto de lei estabelecendo as regras para aposentadoria dos militares está agora no Senado Federal. Foi aprovado na Câmara de Deputados Federais, agora foi para o Senado Federal. E eu vou falar aqui nesse vídeo as principais alterações que houve ali, que está, aliás, prevista ali nesse projeto de lei referente à aposentadoria dos militares no Brasil, tanto das Forças Armadas quanto Polícia Militar e Bombeiro Militar. Antes, porém, de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir e comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pois bem, o projeto de lei prevê que os militares poderão trabalhar mais. Hoje, a média em que eles trabalham, que eles vão para reserva, se aposentam, digamos assim, é de 44 anos a 66 anos. E se esse projeto de lei for aprovado da forma que está, vai passar para 50 anos até 70 anos de serviço ali na área militar. Bom, a alíquota vai passar para 10,5% alíquota que vai ser cobrada ali na remuneração total dos militares, tanto da ativa, inativa, aposentados, na reserva, todos. Vai ser cobrado essa alíquota de 10,5% de contribuição previdenciária dos militares. E adentra também policiais militares e bombeiros militares em algumas regras. E é importante dizer que com a reforma da Previdência já aprovada, não está nem nesse texto desse projeto de lei, não. Na reforma da Previdência já aprovada, houve uma mudança. Lá estabeleceu-se que a União é que vai tratar da aposentadoria de policiais militares e de bombeiros militares no Brasil. Houve essa alteração. Antes não. Antes quem cuidava era quem? Os estados dos respectivos entes federados, da polícia militar do seu estado, do bombeiro militar do seu estado. E é importante ressaltar que os militares não vão entrar naquela regra de cálculo para a aposentadoria que a maioria dos trabalhadores vão entrar. Que todos os trabalhadores vão entrar, né? De pegar 100% de todas as contribuições, tanto as maiores quanto as menores, sem o descarte das 20% menores, não. Eles vão se aposentar integralmente. E outra alteração importante. Todas as aposentadorias se exigem de idade mínima, né? Idade mínima para a mulher, 62 anos para a aposentadoria. Idade mínima para o homem, de 65 anos para a aposentadoria. Idade mínima na aposentadoria especial, que também é exigida. E eu explico aqui nesse vídeo, tá? Sobre a aposentadoria especial. Pois bem, os militares não terão exigência de idade mínima para poder se aposentar. Bom, pessoal, o policial militar e o bombeiro militar, assim como os integrantes das forças armadas, terão direito à integralidade e à paridade. Os policiais militares terão que ter pelo menos 25 anos de tempo na atividade e 30 anos de tempo de contribuição. E tudo isso está no projeto de lei 1645 de 2019. Um projeto de lei ordinária 1645 de 2019. Além disso, tem a previsão ali de um verdadeiro plano de carreira com aumento, com aumento do salário dos militares ao longo do tempo, tá? Tantos que muitos nem chamam esse projeto de lei como aquele que está regulamentando a aposentadoria desse público, né? dos militares. E sim, um projeto de reestruturação da carreira, tá? Decorrência desse aumento no salário dos militares durante os anos. Um verdadeiro plano de carreira, na verdade. Bom, pessoal, essas são algumas informações sobre esse projeto de lei que, inclusive, está em caráter de urgência. Deve ser aprovado aí, talvez, até esse ano ainda, tá bom? Se você é militar, você ainda se saiu bem. Se você não é, eu deixo aqui, ó, vou deixar aqui no final, vejo os vídeos sobre quais as mudanças que foram implementadas na aposentadoria de você, relis mortal. Pessoal, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!